Hora de matéria pura aqui no programa, eu estou com a Karen, que é farmacêutica, aliás, todo mundo que trabalha na matéria pura é farmacêutico, não é, Karen? Nós temos pessoal que não é, mas todo mundo do atendimento dentro do laboratório tem farmacêutico, nós somos oito no total, né, Carmen? Isso dá uma segurança muito grande pra gente, né, e hoje é inspirado em mim, porque quem me acompanha nas redes sociais sabe que nesses últimos 15 dias eu tive Covid, por isso que o programa foi reprisado, e a Karen vai falar sobre imunidade. Isso, vim explicar um pouquinho, até porque nós estamos numa época que muda bastante o tempo, não que o tempo seja um precursor pra baixo de imunidade, mas ele auxilia, né? Com certeza. Então, explicar um pouquinho do que é imunidade. A gente nasce com uma imunidade já nossa, tá? Por isso que é tão importante o leite materno também, Carmen. Quem consegue amamentar, consegue passar toda essa imunidade pro bebê durante aquele tempo que ele precisa, que são seis meses. Então, não esqueçam que a imunidade da mãe passa pro bebê pelo leite. Então, a gente tem, ah, tem uns que tem mais imunidade, tem outros que são mais fracos de imunidade, a imunidade não é tão forte. Tem, tem pessoas mais resistentes, tem outros que não. Isso é genético. A gente tem vários tipos. Imunidade é uma coisa imensa, assim, tem vários fatores. Ela vem desde a nossa pele, que nos protege contra o sol, contra a queimadura, contra os bichinhos, tanto é que a gente tem que cuidar das bactérias. E a gente tem uma imunidade nossa que percorre o nosso sangue, que são as células brancas do sangue. Então, ali é que vem nossa grande imunidade. Ela tá no sangue, ela percorre o nosso corpo inteiro, o tempo todo, né? E como é que a gente pode fazer? O que que acontece? Por que que baixa a imunidade? Baixa a imunidade por vários fatores. Um, uma má alimentação, né, Carmen? A gente passa a não comer direito, acaba comendo os fast foods, acaba tendo uma vida desregrada. Hoje em dia, muitas pessoas comem fora, não é? E acabam comendo errado. E nem só comem fora, Carmen. Eu até brinco com todo mundo. A gente tem que parar de abrir tanto pacote e cortar mais coisas. A gente tem que usar a salada mais... Não industrializada. Pegar aquela salada da verdureira mesmo, sabe? Sim. E fazer uma salada, a gente fazer. Não comprar tanto pacote. A gente tá acostumado muito com industrializado. E esse industrializado também não nos dá a quantidade de vitaminas, a quantidade de aminoácidos. Claro. Tudo que a gente precisa repor na nossa alimentação, né? Então, eu sempre digo. Vamos deixar de abrir tanto pacote e vamos usar mais a faca e cortar mais. Então, é uma dica que a gente tem. Outra coisa que a gente tem, o pessoal não tá dormindo bem. Ai, eu fiquei doente, me deu um sono. Sim. O corpo tá precisando desse descanso. Parece que é um aviso, não é? Que o corpo dá... O corpo vai nos avisando. Olha, tá precisando descansar, tá precisando parar. Tua imunidade baixou. Por que não tá dormindo direito? Não consigo dormir as sete, oito horas por dia. Não. Isso tudo vai baixando a nossa imunidade. Por quê? Porque o corpo não tem tempo de recompor tudo que precisa reconforar. E o sono é reparador, né, Karine? Pra tudo, Karine. Pra mente, pras células do nosso organismo, pra gente produzir mais hemoglobina pro nosso sangue e produzir melhor. Tudo se refaz no sono. Por quê? Porque é a hora que a gente tá parado. E parado, né? Que, ah, não, mas eu me mexo no sono. Sim, a gente se mexe, a gente sonha. Mas é uma hora que o nosso corpo tá em stand-by, assim. Claro. Tá quietinho e ele consegue refazer essa imunidade, né? Então, é uma atividade muito importante. Tem que ter o sono, tem que dormir. Por isso que a gente dorme quando tá doente. Ah, dormi um monte, sim. Tu precisava repor aquele sono pra ficar melhor. É impressionante como a corrida do dia a dia faz com que a gente não pare e perceba os sinais do nosso corpo, não é, Karine? O nosso organismo vai nos avisando de várias maneiras, né, que ele tá adoecendo. Às vezes a gente não presta atenção e acaba negligenciando. Mas, se a gente prestar atenção na gente, é muito melhor. Ah, exercício físico melhora a imunidade? Sim, com exercício físico a gente se torna mais saudável. A gente busca comer uma coisa melhor, porque tu tem que repor aquilo que perdeu. Então, o exercício físico também nos ajuda. Ah, então o frio é o grande malvado? Não. O frio só nos faz com que a gente... O que que acontece? Por que que agora é o pior? Por que que a gente pega mais gripe? Por que que tudo acontece mais no inverno e parece que o inverno piora a nossa imunidade? Porque a gente sai de um ambiente quente e vai para um ambiente frio. Aquele choque térmico no nosso pulmão, ele fica mais sensível. Por que que a gente não pegou tanta gripe? Ninguém teve gripe, ninguém teve resfriado enquanto estava aquela onda de Covid. Porque a gente usava máscara. A máscara nos protegia dessa troca de temperatura. Então, qual é a dica, Carmen? A gente se cuidar, tá? É cuidar a alimentação. É cuidar com exercício físico. É dormir bem. E aquele sono reparador. E é, ah, sentir que vou, tô numa gripezinha, tô com uma coriza. Já usa máscara. Claro. Todo mundo, a gente, entende isso. Antigamente, a gente dizia, ah, aqueles chineses usam máscara para tudo. Achava que era bobagem. Hoje a gente vê que não. Ela também nos protege. É um jeito de proteger. Não, e tu sabe, Karen, que esse autocuidado, ele também ajuda até a gente emocionalmente, não é? Porque é uma questão de amor próprio. Sim. O momento que tu te cuida, que tu para para olhar para ti, tu... É muito bom. Tu alimenta. E tá sem calma. Não é o teu amor próprio. Eu digo, a imunidade, todos os cientistas vão brigar comigo, vão dizer, ah, não, imunidade é uma coisa do corpo. Eu digo que imunidade é uma coisa de corpo e alma. É verdade. Se a gente tá bem de espírito e a gente cuida do corpo, da nossa carcaça, o resto flui bem. Se a gente descuida de um dos lados, a gente acaba decaindo. E daí os micro-organismos, os vírus, as bactérias que estão no ar, que convivem com a gente, dia a dia, aproveitam, porque são oportunistas, aproveitam para entrar no nosso organismo de uma maneira diferente e a gente acaba ficando doente, a gente acaba tendo vários sintomas que trazem outros. Lógico, tu vai me dizer, ah, mas tem gente que tem câncer, tem gente que usa imunossopressor, tem gente... Sim, essas pessoas têm que cuidar muito mais, porque usam medicação para baixar essa imunidade para que o organismo não se ataque ele mesmo, né? Mas o resto tem que cuidar da maneira mais saudável possível, que é bom. E é por isso que a gente admira tanto o trabalho da matéria pura, porque a matéria pura nos dá toda essa orientação de uma forma tão generosa, não é, Karen? Porque vocês fazem muito além do trabalho de vocês e eu acho que esse é o grande diferencial de vocês. É que eu acho que a gente acredita numa prevenção, tu não tem por que tratar a doença, se a gente tem como prevenir antes, né? E nada melhor do que ensinar. Eu, esses dias a gente estava brincando, eu, a Sônia e o Magnus, que vocês ainda não conhecem, mas que faz parte da família e faz parte da farmácia, que um dos intuitos da farmácia é ensinar. Então eu digo que a gente às vezes vira uma farmácia escola, entre aspas, vira um ensinamento de saúde para quem vai estudar. Não, eu estou fazendo assim um curso. E a gente gosta disso. Com o dia toda semana. Porque elas falam com tanta paixão sobre o trabalho delas e todas essas orientações que elas nos dão são tão ricas que a gente aprende muito e a gente sente vontade de sair se cuidando. Viu, Karen? Isso, e essa é a nossa intenção. Nossa intenção é ensinar a saúde, ensinar como se cuidar, ensinar para que a pessoa mesmo decida o que quer fazer, sabe? Então se explica tudo para que ela tenha uma... Ferramentas na mão, né? Karen, super obrigada por hoje. Semana que vem a gente vai falar do quê? Semana que vem eu venho com dois produtinhos para ajudar para quem está com essa imunidade baixa, dá um up. Então não perca o programa na semana que vem, porque a matéria pura sempre traz coisas muito interessantes para nós.